Ossos Amarelos Ossos Verdes, Ossos Verdes, Onde Estão? Estou aqui, Estou aqui, Como Vai? Crânio Vermelho, Crânio Vermelho, Onde Está? Estou aqui, Estou aqui, Como Vai? Chapéu Laranja, Chapéu Laranja, Onde Está? Estou aqui, Estou aqui, Como Vai? Ando até você! O que foi, Len? O que aconteceu? Um monstro! Onde? Lá! Lá! Espere, Eu não sei onde! Então vamos procurá-lo! Cadê o monstro? Embaixo da cama? Cadê o monstro? No armário! Cadê o monstro? Na parede! Não, Bobinho, não tem monstro algum? Vampiro! Cadê o vampiro? Na prateleira! Cadê o vampiro? Está no fogão! Cadê o vampiro? Embaixo da escada! Olha sua cara! Minnie, eu estou vendo uma bruxa! Cadê a bruxa? No caldeirão! Cadê a bruxa, Len? Atrás da cortina! Cadê a bruxa? No sótão! Len, são coisas da sua cabeça! Esqueleto! Cadê o esqueleto? No armário? Cadê o esqueleto? Na banheira? Cadê o esqueleto? O que você fez? Um feliz Halloween, Len! Minnie! Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Junior! E ele dança! Quando come doces! Junior? Quem é Junior? Olha, Len! Aquele é o Junior! Junior, Junior! Sim, papai! Comendo doces! Sim, papai! Quer dançar? Sim, papai! Um passo divertido! Isso é muito assustador! Eu até sinto um frio na minha barriga! Len! Olhe! Junior também tem uma mamãe! O quê? Junior, Junior, sim, mamãe! Comendo pirulitos, sim, mamãe! Quer dançar? Sim, mamãe! Esse é o ritmo! Len! Vamos pra perto da mansão assombrada! Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé! Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé! E olhos, ouvidos, boca e nariz! Cabeça, ombros, joelho e pé, joelho e pé! Mas esqueletos não têm nariz! Ah, eca! Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas! Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas! E braços e pernas e os olhos malucões! Chapéu, cachecol e gravatas e gravatas! Esqueletos legais! Agora com cores! Vermelho, amarelo, verde, azul Verde, azul Vermelho, amarelo, verde, azul Verde, azul e rosa, laranja e roxo também Vermelho, amarelo, verde, azul Verde, azul Que incrível! Dance com os esqueletos, esqueletos Dance com os esqueletos, esqueletos Doidos, piratos, malucos, engraçados Dance com os esqueletos, esqueletos Dance com os esqueletos Dance com os esqueletos Dance com os esqueletos Verde, azul, azul That이나 para